Você vai ver daqui a pouco no caso de polícia, ex-presidiário é baleado no recanto do poço em Cabedelo. Ele foi atingido por seis tiros e socorrido para o hospital de trauma em João Pessoa. Tem dois tiros que aparentemente foram no abdômen e outro no tórax, mas esperamos em Deus que ele consiga sobreviver e dar um rumo na vida dele diferente. Na Praia do Sol, a mulher é atingida por disparos de arma de fogo e é socorrida para o orto-trauma na capital. Ela vinha numa moto junto com seu esposo, mais atrás vinha um amigo com esposa também. E segundo ele, o esposo passou um carro Peugeot, um modelo antigo, quatro portas e efetuaram um disparo de arma de fogo. Eles foram aproximadamente quatro disparos de arma de fogo. O homem chega em casa embriagado e tenta matar a companheira a sopos, pontapés e golpes de faca. Ela foi socorrida para o hospital de trauma. De acordo com informações de parentes da vítima que não quiseram gravar entrevistas, a tentativa de assassinato aconteceu por volta das três e meia da madrugada em um desses apartamentos que fica no antigo hotel Tropicana, no centro de uma pessoa. O caso de polícia com o Fábio Araújo começa após o guia eleitoral aqui na TV Tambaú.